Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos aplicar o que aprendemos sobre previsão das reações de precipitação na resolução de um exemplo. No nosso exemplo, nós temos uma vasilha com água. Dentro dessa vasilha, existem cátions Ag⁺ e ânions Cl⁻. As concentrações desses íons devem ser tal que haja a formação de um precipitado aqui embaixo, que é o cloreto de prata. A concentração dos cátions Ag⁺ é igual a 4 vezes 10⁻³ mol por litro. E o Kps é igual a 1,8 vezes 10⁻³. Nós queremos saber qual deve ser a concentração mínima dos íons Cl⁻ em mol por litro. para ter início a precipitação do cloreto de prata. Bom, vamos começar a resolver o problema. Qual é a equação que descreve esse equilíbrio? A gente tem cloreto de prata, que é um sólido, em equilíbrio com íons Ag⁺ e Cl⁻⁻. A concentração mínima do Cl⁻ deve ser tal que o produto entre concentração de Ag⁺ e concentração de Cl⁻ seja igual ao Kps. Quando isso acontecer, começa a precipitação. Então, vamos escrever aqui que quando isso acontece é o início da precipitação, o início da formação desse corpo de fundo aqui embaixo. Quanto vale a concentração do Ag⁺? 4 vezes 10⁻³. A concentração do Cl⁻ é o que a gente quer descobrir. E o Kps é igual a 1,8 vezes 10⁻¹. Para resolver esse problema, a gente isola a concentração do Cl⁻ e fica 1,8 vezes 10⁻¹ sobre 4 vezes 10⁻³. Então, vamos lá. 1,8 dividido por 4 é igual a 0,45 vezes 10⁻¹⁻³ menos 7. Portanto, a concentração do Cl⁻ deve ser igual a 4,5 vezes 10⁻⁸ mol por litro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Um grande abraço e até a próxima aula!